Alegria Hoje você vai precisar estar alérgico Hoje todo luto, toda tristeza, toda dor, já passou Você gosta de nós aqui pra estar em vida E vida é importante Você gosta de nós aqui pra estar na alegria Pra restaurar seu corpo, a sua alma e seu espírito, amém? Então vamos cantar pela alegria, senhor É de nome do senhor, uma alegria 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 A lei que há de dar o seu vitória nasceu, faz o suco do Senhor A lei que há de dar o seu vitória nasceu, faz o suco do Senhor Sua testa me faz com as coisas, sua testa vai se exaltar Sua testa vai ser a vida, sua testa vai exaltar Sua testa vai ser a vida, sua testa vai Com alegria cantar aos luz 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 Com cantar um novo canto Com alegria de coração Mas que te queremos ao Senhor E exaltemos o seu nome E exaltemos o seu nome Mas que te queremos ao Senhor E exaltemos o seu nome Com alegria cantar aos luz 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 Tu, 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 rei, na tua vida Sua benção Sua benção é maravilha Sua benção é o Pai Sua benção é o Pai Sua benção é o Pai Aleluia! Eu vou fazer esse nome, nosso rei, nosso rei, aleluia Bendiga teu nome, Senhor Aleluia